Em 6 de abril de 1965, durante uma pausa nas filmagens do seu segundo filme, Help, nos estúdios de cinema Twickenham, na Inglaterra, os Beatles receberam um prêmio especial, o Bell Award, concedido pela rádio pirata Rádio Caroline. O prêmio foi entregue pelo então famoso apresentador de talk show, Simon D. Essa honraria destacou ainda mais o sucesso da banda naquele ano. Rádio Caroline era conhecida por sua ousadia e inovação, assim como os Beatles, tornando esse prêmio um marco significativo na carreira do Fred Ford.